Item 2, processo 48.500, 31.14, 2013-20. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente à plantação de reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Diretor-relator, Dr. Reiv Barros. Do que se refere à expansão, reforços, adequações e melhoria na instalação de transmissão, o Ministério de Minas e Energia promove a compatibilização entre o plano de ampliação e reforço emitido pelo Operador Nacional do Sistema e os estudos de planejamento da expansão do sistema de transmissão emitido pela EEP. Ambas as publicações são elaboradas com base em informações fornecidas pelos diversos operadores e usuários do sistema de transmissão. Esse trabalho conduz à consolidação de obras que agreguem tanto a visão de operação quanto a visão de planejamento, formando a programação de outorgas do sistema de transmissão, documento em que constam os empreendimentos que serão licitados na modalidade de leilão e do conjunto das obras que serão objetos de resoluções autorizativas emitidas pela ANEL. O resultado final da programação de outorgas do sistema de transmissão está compartimentado em três documentos denominados como Consolidação de Obras Relativos à Rede Básica de Mais Instalação de Transmissão e Reforço de Instalação de Transmissão Existente. As obras de transmissão e análise no presente processo constam da Consolidação de Obras de Mais Instalação e Transmissão referente ao ciclo de 2013 emitido pelo MME em abril de 2013. A partir desse documento e após consulta à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a SRT emitiu a nota técnica 051-2014, de 5 de fevereiro de 2014, no qual recomenda que seja autorizada a CETEP a instalação de reforços que constam na tabela 1 com o estabelecimento de valor das parcelas de receita anual permitida rápido. Na tabela 1, nós temos cinco empreendimentos, a LT-138-Bonita Botucatu, com valor de investimento de R$ 17 milhões, Serra Bonita, R$ 97 mil, CSE Botucatu, R$ 1,574 milhão, a segunda linha, 138-Barra Dupla, Bonita Bariri, Circuito Duplo, R$ 10 milhões, e SE Bariri, da ordem de R$ 2,183 milhão. Esses investimentos totalizam da ordem de R$ 34,9 milhões, com um valor de RAP de R$ 5,15 milhões. Em 10 de fevereiro, o processo foi ministribuído. Em 13 de fevereiro, seguindo a minha orientação, a SRT encaminhou por e-mail a minuta de resolução autorizativa proposta para que a transmissora apresentasse, caso entendesse necessário, suas considerações. A empresa apresentou, no dia seguinte, suas considerações referentes aos valores propostos pelo SRT para o reforço. Após o processo ser inscrito na pauta de reunião pública, no dia 25 de fevereiro de 2014, a CTP enviou uma carta solicitando a realização de reunião para discussão sobre a diferença de valores da autorização propostos pelo SRT e os que foram apresentados pela empresa. Os representantes da empresa foram recebidos em 12 de março de 2014 em reunião que contou com a participação da SRT. Em 20 de março de 2014, a SRT emitiu uma nova nota técnica de número 100.000-2014, na qual complementou sua nota técnica anterior. Foi revisto o valor de investimento previsto na substração Bariri, conforme o destaque na tabela 2 a seguir, incrementando o investimento total de cerca de 135.000 e a RAP em cerca de 56.000. E aí a tabela 2 apresenta o mesmo conjunto de empreendimentos, considerando agora essa nova alteração da SE Bariri, que se encontra em vermelho. Mesmo com a alteração realizada pela SRT, se percebe uma substancial diferença entre os valores dos investimentos pleiteados pela CTP e aqueles reconhecidos pela SRT, especialmente o relativo à reconstrução das linhas de transmissão LT 138KV Barra Bonita Botucatu e LT 138KV Barra Bonita Bariri. Por esse motivo, em 15 de abril de 2014, consultei a Empresa de Pesquisa Energética EPP sobre a eventual existência de alternativas e soluções propostas pelo planejamento que pudesse contemplar custos menores de implantação do que os alçados pela CTP. Em resposta da tarde de 22 de 4 de 2014, a EPP informou que a solução indicada permanece como a melhor alternativa de planejamento, mesmo na hipótese de ser acatado os valores propostos pela CTP. É o relatório. Essa consideração de consulta à EPP foi feita por uma observação que eu considero importante da SRT, é que quando os valores apresentados pela CTP levariam a uma solução de um custo equivalente a um sistema de transmissão de um nível de tensão maior, 230KV. Consequentemente, essa indagação à EPP era no sentido de que isso era concília razoável. Ao invés de fazer um sistema de 138KV, fazer um 230KV. E aí a EPP fez essa análise e disse que, mesmo assim, não existe essa possibilidade dessa alternativa, manteria essa solução mesmo com esses custos mais elevados. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de autorização para estabelecimento de RAP adicional, cujo fundamento legal está no artigo 17 da Lei nº 9.074 e artigo 6º e 7º do Decreto 2335. A procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de autorização para a realização de obras constantes na consolidação de obras e demais instalações do ciclo 2013. Conforme informado pela SRT, os procedimentos e metodologia adotados para o cálculo da RAP atendem ao que dispõe os submódulos 9.1 e 9.7 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, de acordo com o quinto termo aditivo do contrato de concessão nº 059-211. A RAP a ser paga transmissora não contempla o montante necessário à cobertura das despesas com PIS, PASEP e CONFINS. Dessa forma, no cálculo do adicional de RAP não foi considerado percentual referente a esses tributos. Os valores de investimentos foram calculados pela SRT considerando o percentual de OIM adotado à respectiva parcela adicional de RAP considerando-se o perfil decrescente para o recebimento de receita a preço de junho de 2013 e enquadramento do empreendimento na Resolução 443-2011. Em atendimento ao disposto no inciso 3 do artigo 4º da Portaria 274, 19 de agosto de 2013, o adicional de RAP é estabelecido considerando-se o impacto do regime especial de incentivo para desenvolvimento de infraestrutura instituído pela Lei 888, de 15 de junho de 2007. Adicionalmente aos comentários acima, a SRT destacou Primeiro, o cálculo apresentado representa o valor da parcela da RAP para a remuneração do serviço de transmissão calculado com base na vida útil dos equipamentos com recebimento a partir da data de início de operação comercial. Segundo, o reajuste dos valores deverá ser realizado pelo índice estabelecido no contrato de concessão celebrado entre a União e a Concessionária de Transmissão. Terceiro, após a interação realizada com a transmissora foram realizadas correções textuais na minuto de resolução indicadas pela CTIP e foi reconhecida, conforme consta na Tabela 2, a necessidade da implantação de novos suportes para disjuntores de TC e TP dos modos de entrada da Lei 118 de Caveira na associação de Bariri. Quarto, o pedido de inclusão de investimento relativo à construção de uma nova casa de comando na SE Barra Bonita, obra que não consta como necessária na consolidação de obras do MME, aguarda a resposta do MME, entretanto, tendo em vista que os prazos para implantação são exíguos, a necessidade informada pela Constituição de Obras para abril de 2015, a SRT entende que a autorização deve ser emitida de forma que o agente inicie os procedimentos necessários à construção das obras. Sendo o caso do MME revisar a consolidação de obras, incluindo a necessidade da obra, a área instruirá o processo para a autorização de rapa adicional. E quinto, foi acatado o pedido de extensão de prazo para a execução das obras, já que, considerando a obtenção da licença de instalação a partir do 18º mês, após a autorização, pleito que foi atendido pela SRT, entendendo a obra da SLT Baririça Barra Bonita para 27, estendendo a obra da LT Baririça Barra Bonita para 27 meses, e da LT Barra Bonita Botucatu para 32 meses. Entretanto, resta avaliar a principal questão abordada pela CTP, que é a grande diferença na estimativa de custos para a reconstrução das LTs Barra Bonita Botucatu, com 50 km de extensão, e Barra Bonita Bariri, com 26 km de extensão. A tabela 3 resume as diferenças de investimentos consideradas para essas obras. Para a reconstrução da linha Barra Bonita Botucatu, o 138 KV é 50 km, o orçamento da CTP considera uma hora de 43 milhões, no cálculo da CRT, dá 17 milhões, e há uma diferença de 25 milhões, correspondendo a valor de 148%. Com relação à reconstrução da Barra Bonita, barra de 128 KV, 26 km, o orçamento da CTP considera 23 milhões, o cálculo da CRT, 10 milhões, dá uma diferença de 3 milhões, correspondendo a 119%. Esse caso específico, há uma consideração a fazer, porque nós não estamos analisando a proposta de construção de linha, quer dizer, que é um caso específico que contempla nos orçamentos da ANEL, Banco de Preço. O que nós estamos analisando aí é uma característica específica, especial, de uma reconstrução de linha, quer dizer, você tem uma linha em operação, você precisa fazer variantes para poder, o consumidor não ser prejudicado, e, consequentemente, na medida que você vai fazendo variantes, você vai desmontando e vai montando na outra linha, quer dizer, é um trabalho adicional. Recebe-se que, caso fosse acatado todos os pleitos da empresa ao investimento previsto pelo ST, para as duas obras, mais ou menos, aproximadamente, 27 bilhões, mas que dobraria, sendo incrementada em mais de 38 bilhões, o valor do investimento. O custo por quilômetro da linha proposta pela CTP supera os R$ 860 mil, enquanto que o custo padrão por quilômetro de uma nova linha semelhante, mostrado conforme o Banco de Preços e Referências, resulta em aproximadamente R$ 364 mil, portanto, a metade. Evidentemente que nós estamos considerando construção com construção. Na hora que eu considero construção e mais reconstrução, há que se considerar esse valor da reconstrução. O custo por quilômetro da praia de Valor ficou em torno de R$ 348 mil para de R$ 550 quilômetros e R$ 387 mil para de R$ 27, R$ 26. Daí a preocupação da SRT no sentido dizia, será que não é melhor fazer uma linha de nível de tensão mais elevada em vez de ficar com a R$ 138? Por isso que nós fizemos a consulta à EP e aí a EP manteve essa solução em R$ 138 KV. Em análise da documentação apresentada da CTP e das planilhas de cálculo da SRT, verifica-se que o orçamento para aquisição de materiais apresentado pela CTP apresenta valores inferiores ao calculado pela SRT. Por outro lado, os custos de construção de obras civis e eletromecânicas são muito maiores no orçamento apresentado pela transmissora. Portanto, é no valor da mão de obra onde reside a diferença verificada. E nós estamos percebendo nas últimas licitações que é possível estabelecer uma competição no fornecimento de materiais e equipamentos, certamente porque há uma concorrência relativamente elevada, mas quando você vai para a mão de obra, percebe-se que em função da quantidade de obra que está sendo executada hoje no país e a redução da quantidade de material e recursos humanos, consequentemente, o valor da mão de obra tem sido um valor relativamente elevado quando comparado com as obras no passado. Grande parte dessa diferença se encontra no existe de custo de construção, cujos valores são calculados pela CRT com base em parâmetros regulatórios definidos do Banco de Preços e Referência da ANEL, aprovado pela Resolução Homologatória 758-2009, geralmente na forma de um percentual sobre o valor dos materiais. Por exemplo, segundo o Banco de Preços, os custos de montagem de estruturas representam 20% do valor da aquisição de materiais. Entretanto, a CTP e o PLEIT, um custo de montagem de estruturas, corresponde a 102% dos seus valores para a aquisição de materiais. Já para a instalação de condutores, o Banco de Preços estabelece um custo regulatório de 15% do valor dos materiais, enquanto que, pelo orçamento apresentado pela CTP, esse custo representa 135% na LT Barra Bonita Baridi e cerca de 160% na LT Barra Bonita Batucatu. Deve existir uma explicação para tal diferença. Possivelmente, em razão de elevação da demanda de obra de transmissão, o mercado esteja trabalhando com a relação custo-construção barra custo-material maior do que existente quando foi homologado o Banco de Preços. Porém, destaca-se que, entre os próprios orçamentos apresentados pela CTP para cada uma das linhas existentes, existem diferenças grandes de custo. Por exemplo, para a instalação de condutores na LT Barra Bonita Batucatu, a CTP considera o valor de 40 mil por quilômetro de cabo instalado, muito superior ao que foi utilizado do Barra Bonita, onde o valor é de 17 mil por quilômetro. Ou seja, no próprio orçamento da CTP existem diferenças substanciais para o mesmo tipo de atividade. Justamente por causa desse tipo de oriação, não é viável que a ANEL avalie a cada autorização dos seus valores de investimento apresentados pelas transmissoras nos orçamentos de cada obra são consistentes ou não. Considerando os problemas de assimetria de informações intrínsecos de um mercado regulado, além da premissa legal de remuneração do serviço pelo preço e não pelo custo, a ANEL homologou o Banco de Preços. Uma vez homologado, esse Banco de Preços deve ser utilizado tal como fez a SRT e do qual eu concordo. Não obstante alguns dos custos intrínsecos ao processo de reconstrução em operação, tais como utilização de variantes, desmontagem das linhas antigas, retirada de condutores, desmontagem de estruturas e arrastamento de base das torres, etc., não possui preço regulatório fixado no Banco de Preços. Atualmente homologado tão poucos percentuais definidos para ser estimativo. Ou seja, eu reforço que isso é um caso específico onde o Banco de Preços não consegue capturar. Para valorizar os custos adicionais relativos às variantes de desmontagem da linha, a SRT considera o percentual de 5% do investimento da linha recapacitada. Tal percentual não está previsto no Banco de Preços, mas vem sendo aplicado pela SRT em todas as instruções para utilizações análogas. Por sua vez, a CTEPE apresenta custos para a construção de variantes e desmontagem de linha e arrasamento de base que superam substancialmente em percentual aos 5% utilizados pela SRT. Conforme o orçamento apresentado pela transmissora, na LT Barra Bonita Botucatu seria um gasto cerca de 12 milhões entre variantes desmontagem da LT existente e arrasamento das bases, enquanto a SRT considera 900 mil reais. 7,5% do valor orçado pela CTEPE para a linha Barra Bonita Bariri e a mesma relação apresenta valor semelhante a 7,05%. Como já mencionado, os valores orçados pela CTEPE para as obras de construção não servem os parâmetros estabelecidos no Banco de Preços. Contudo, para as obras cujos preços não foram estabelecidos no Banco de Preços, entendo ser plausível aplicar percentuais diferentes mais próximos dos orçados pela transmissora. Dessa forma, proponho considerar que o percentual de 10% para variantes valor que se aproxima na proporção utilizada pela CTEPE em seu orçamento. Para a desmontagem das linhas retirada de condutores, remontagem de estrutura e arrasamento de base, proponho utilizar o percentual de 40% obtido, considerando as seguintes premissas. O custo de materiais orçados pelo Banco de Preços foi de aproximadamente 60% do valor de obra das LTs e 40% restante se refere basicamente ao custo da montagem das LTs. O custo de desmontagem é semelhante ao custo da montagem, totalizando variantes e desmontagem. Chega-se a um acréscimo de 50%, 10% da variante e 40% do valor assado das linhas. A lógica que nós utilizamos foi o seguinte, se uma linha em condições normais, uma linha nova a ser implantada, se eu tenho um custo da ordem de 60% de equipamentos e materiais e se eu tenho um custo de 40%, é razoável. Supor que na hora que eu for desmontar essa linha, eu devo, não vou mais utilizar material, porque o material já é existente, mas eu vou gastar para desmontar o mesmo custo que eu teria para montar. Então, consequentemente, nós estamos, se nós consideramos para montagem 40%, para desmontagem nós estamos também considerando 40%. Assim sendo, com base nessas alterações, eu solucei e a SRT recalculou a RAP, considerando-se esses novos investimentos. Então, nesses novos investimentos, há uma alteração do valor total do investimento para 46 milhões e o valor total para a RAP de 6,9 milhões. O custo por quilômetro da linha reconstruída ficou em cerca de 498 mil para LT Barra Bonita Botucatu e aproximadamente 553 mil para LT Barra Bonita Bariri. Esses valores são superiores ao previsto do Banco de Preços e Referências da ordem de 36 mil, considerando o efeito do REID, o que significa que é mais caro reconstruir uma LT em operação do que fazer uma nova. É razoável entender essa questão. É importante esclarecer que esta é uma solução proposta para esse caso específico, o que não dispensa as áreas responsáveis de estudar valores ou percentuais regulatórios mais adequados para fins de inclusão do Banco de Preços de equipamentos e serviços ainda não previstos. Essa tarefa é de responsabilidade da Superintendência de Regulação Econômica que, com o apoio da Superintendência de Concessões, Permissões e Atualizações e Distribuição SCT e LT. Portanto, eu acho que é importante que a SRE agora coloque como das suas prioridades a atualização permanente desse Banco de Preços. destaca ainda a necessidade de atualização frequente dos preços e percentuais homologados do Banco de Preços não somente da atualização monetária mas considerando também outros movimentos do mercado. Os preços homologados devem refletir tanto quanto possível os valores atuais e eficientes verificados na realidade. Em tempo, verifica que a atualização do Banco de Preços está prevista no item 5.1 da Agenda Regulatória Indicativa para o BN 2014-2015. Acrescento que, conforme o esclarecimento prestado pela SRT, na reunião em que foi recebida a CTP, as RAPs autorizadas são provisórias, sendo que é aplicada somente entre a data de entrada de operação do reforço e a revisão da receita da transmissora prevista para julho de 2013 quanto à RAP atualizada com base na metodologia do processo. Como o reforço da LT Barra Burita Botucatu entrarão em operação respectivamente daqui a 27 e 32 meses, a eventual diferença entre os custos reais do investimento considerado na presente autorização, seja por mais ou menos para mais ou menos terá seu efeito mitigado pois vigorará por pequeno período de tempo se comparado com a vida ou do equipamento até a sua completa depreciação. No obstante, esclarece que o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária é uma garantia contratual e que caso entenda pertinente, a transmissora pode reivindicar esse direito mediante um pedido de revisão extraordinária da RAP oportunidade de que será avaliada toda a concessão a fim de verificar a adequação da RAP para a prestação de serviços. Diante do exposto considerando o que consta no processo 48.500.00.31.14.2013.20.20, voto pela emissão de resolução na forma de minuta anexa que autoriza a companhia de transmissão de energia elétrica paulista a realizar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade estabelecendo o correspondente valor das parcelas da receita anual permitidas a preço de junho de 2013 é o voto em discussão bem aqui eu entendi que primeiro eu tenho antes desse comentário duas dúvidas que talvez se o Reiv não souber talvez a área possa nos ajudar aí primeiro aqui eu entendi que o desafio aqui foi que envolva a desmontagem de uma linha existente e a instalação de uma nova linha aí a minha dúvida mais conceitual é em a venda desmontagem da linha existente o material salvado o que é feito com esse material porque nós estamos dando tendi aqui a RAP para a linha nova e mais o custo de desmontagem porque eu suponho que no custo da nova instalação vai ser incorporado inclusive o custo de desmontagem mas tem imagina o material salvado dessa instalação que foi desmontada como é que ele é considerado em alguma medida como é que ele é registrado e tratado pela concessionária não sei isso não foi considerado até porque esse material salvado depende do tempo de operação da linha evidentemente que essa linha deve ter um tempo razoável daí a necessidade de fazer uma nova linha porque se ela fosse uma linha nova havia uma falha razoável de planejamento e dependendo da desmontagem principalmente se for estrutura metálica ou se for estrutura de concreto a reutilização é uma coisa que não é razoável você reatualizar depende da forma como ele vai retirar o posto de concreto com relação a ferragem com relação a cabo doutor evidentemente isso é vendido em sucata e tem um valor é um valor muito depreciado é um valor de sucata mas isso primeiro é um valor que não é substancial e segundo é um valor e que não foi considerado quer dizer não foi considerado usado não sei se a área teria é porque eu até a minha dúvida é genérica não é nem só no caso específico como é tratado porque certamente ainda que seja como sucata vamos imaginar que seja portanto um valor não muito significativo mas tem um valor como é que ele é capturado para a modicidade tarifária esse é o meu ponto eu não tenho boas notícias não porque eu realmente não sei como isso é tratado pela fiscalização financeira porque ele vai ter que fazer vai ter que dar baixa nesse equipamento e como o doutor Reiv já disse essa linha não é uma linha nova apesar de não estar provavelmente totalmente depreciado então existe lá algum valor residual ainda que seja o de sucata no fim das contas então eu não sei como isso é considerado a época da revisão que é o momento adequado para isso identificar se ele pode se desfazer daquilo e como em tese o que ele está o que ele está lidando é com um bem que deveria ser revertido ao fim dos tempos então ele simplesmente desfazer ainda que seja como sucata vendendo e isso não ser considerado a época da revisão não entendo muito adequado então eu entendo que a época da revisão o que ele fizer com essas estruturas seja reciclar ou vender como sucata simplesmente deveria ser tratado a época da revisão para considerar alguma coisa na modicidade eventualmente eu não sei se na época da revisão então ok mas eu porque no caso estamos falando de uma instalação que já foi integralmente indenizada não é isso? se ela não tivesse sido depreciada integralmente agora foi indenizada então o valor do investimento lá está integralmente indenizado amortizado depreciado então certamente todo o valor salvado tem que ser em benefício da modicidade tarifária 100% e eu tenho a minha dúvida é se em termos de regulamento de regra isso está claramente definido se não tiver muito provavelmente não esteja embora seja de outra área mas se você desconhece eu desconheço é um indício de que possivelmente não está bem tratado então a encomenda é porque com essa renovação antecipada das concessões esse assunto se tornou mais relevante porque mesmo que o ativo não esteja totalmente depreciado pelo uso ele está 100% indenizado tem uma resolução que eu conheço que disciplina essa questão mas ela não trata a dimensão que eu estou falando que é a 20 a resolução da ENAI 20 anel 20 que é a da da forma de destinação desses bens que foram desativados porque seu ponto de vista contábil talvez de fiscalização como você colocou é sabido que ele tem que abrir uma ordem de desativação tem que apurar tudo isso apura lá um gasto que aí já entro na segunda dúvida porque seu ponto de vista de registro uma coisa é a desativação da instalação existente outra coisa é o custo de uma nova instalação ele tem que apurar o valor salvado uma eventual receita na alienação desses ativos salvados ou uma reutilização e outra instalação e o custo envolvido na desativação então uma coisa é dizer olha se vai desativar e vai custar sei lá 40% da instalação mas o valor salvado é 40 vou chutar aqui o NUM para facilitar o raciocínio então resultado zero na desativação porque o valor salvado ele recupera 40% o custo para desativar custou 40% aí ele pode fazer o que bem entender porque ele já de alguma maneira custeou essa desativação como aqui nós estamos reconhecendo na RAP o valor da desativação o valor salvado não é nada dele tem que ser integralmente apropriado da motividade tarifária portanto uma coisa no meu modo de ver tem que falar com a outra e eu não acredito que na revisão tarifária isso esteja contemplado na revisão tarifária não está porque lá é um outro momento então o Júlio não precisamos ter todas as informações agora mas a preocupação precisa ficar então cadastrada para imediatamente a gente enfrentar essa questão ver se já está bem disciplinado muito bem se não está precisamos buscar essa disciplina só destacar em respeito a informação a SFF também não não sabe como tratar isso porque ela fez uma consulta para a procuradoria e resultou agora no parecer 191 de 2014 que é de dia 9 de maio de 2011 e o que a gente trata é exatamente isso que a resolução 20 ela não serve para uma situação como essa ou seja um ativo que se torna inservível porque esse ativo já está pré-pago pré-indenizado então a a resposta da procuradoria é não não aplica resolução 20 e é necessário que seja feito um regramento específico e a lógica é um bem que já está indenizado depois da prorrogação e que vai ser tornado inservível mas ele tem um valor econômico ele não pode como na resolução 20 ser alienado e reinvestido na na concessão porque ele vai virar mais base de remuneração e mais receita esse investimento precisa ter um tratamento específico a ser dado nessa nessa resolução que dê um tratamento equivalente ao de obrigação especial ou seja o valor que é objeto da alienação desses ativos transformado em reais ele vai abater a base de remuneração na cota de obrigações especiais para reduzir a base de remuneração do tamanho equivalente quer dizer a norma não existe mas a nossa resposta para a SFF é que ela precisa normatizar isso porque isso vai acontecer com frequência nas instalações de transmissão já prorrogadas doutor na proposta que nós encaminhamos já para o doutor André de alteração na resolução normativa 443 a gente está propondo algo desse tipo mas para alguns casos específicos talvez a gente amplie isso para todos de considerar a época de substituir um equipamento exatamente o que a gente está conversando aqui considerar o que falta já que está indenizado o que falta de depreciação e descontar do investimento do novo então isso a gente já está propondo lá o que eu não sei se resolve todos os casos a gente pode até avaliar que eventualmente já pelo menos inicie a discussão nessa alteração que deve ocorrer agora no início de junho o início da audiência pública e a gente já começa a tratar esses casos também bem então Júlio a minha sugestão diretores bem eu eu subscrevo aqui o comentário que fez o Ricardo Brandão concordo que a resolução 20 não cuida desse assunto não serve para essa situação e talvez mesmo mas aí estou aqui pensando alto ainda não claro que precisa ser analisado talvez realmente o melhor caminho fosse no próprio momento da autorização já abater quer dizer como nós estamos computando o custo referente a desmontagem computar também o valor salvado desse material porque ali talvez seja o melhor momento porque senão você acaba superestimando da RAP numa situação em que tem um valor salvado e certamente uma nova obra que ele vai fazer um novo reforço enfim eu não vou conseguir identificar a aplicação desse material para considerar e outra coisa Júlio que eu acho que é igualmente importante é ter atenção para ter a sintonia entre o tratamento acerdado na autorização e a revisão tarifária senão alguma providência agora ele será anulado na revisão tarifária se ele não estiver absolutamente alinhado também desconfie que a revisão não trata essa questão então eu acho que tanto no ato de autorização definição da RAP como na revisão isso precisa ser melhor endereçado na minha maneira de ver só um comentário o doutor Reif deixou isso bem claro esse caso ele não é exatamente um caso ordinário ele tem o doutor Reif já mencionou esse percentual de 5% associado a desmontagem ele hoje tem previsão no ProRet mas ele não estava quando foi feito ele não estava olhando casos em que tem que como esse aqui desmontar a linha inteira trocar todas as estruturas e tirar todas as bases então esse 5% quando ele nasceu ele estava associado a algumas estruturas um trecho da linha então esse é um caso realmente sui generis e a segunda questão é que a lógica de fazer o custo de desmontagem igual de montagem é plausível não tem nada de diferente e eu entendo que a gente pode utilizar essa mesma lógica nos casos que são análogos a esse que apesar de ser bem menores do que o normal ainda tem talvez uns 4 desse tipo em que como esse aqui se desmonta toda a linha se tira todas as estruturas e a gente pretende fazer as instruções daqui para frente já utilizando essa lógica sempre que no nosso entendimento lá couber e a gente conversa com o relator para avaliar eu entendo que pelo que eu compreendi o raciocínio desenvolvido pelo doutor Reis no voto especialmente lá no item 21 é exatamente essa a proposição ou seja é uma situação diferenciada que não está vamos dizer assim completamente contemplada no banco de preço e é normal que surja mas a partir do momento que a gente entendeu que é pertinente incorporar isso passa a ser uma regra a ser aplicada em todos os demais casos claro que se for realmente aplicável que não é não é uma coisa trivial não é uma situação ordinária como você colocou não é isso então e a outra questão por último que eu ia comentar que também é um comentário de ordem geral até estava lendo hoje na mídia um comentário sobre lá um trabalho do tribunal de contas com relação a essa questão do banco de preço que sabemos nós que esse é um grande desafio primeiro ter bem estruturado um banco de preço e o segundo grande desafio é manter esse banco de preço atualizado então não é fácil esse desafio e não adianta ter um banco de preço se ele ficar defasado aí você é induzido a utilizar uma referência ainda que seja como você colocou bastante atenuado pelo menos no ato de autorização na medida em que via de régua você autoriza e a data que ele vai de fato perceber a RAP se aproxima muito da primeira revisão que nesse caso você não tem revisão então é mais relevante que lá no processo de revisão tenha um procedimento que garanta isso mais impactante melhor dizendo que realmente no ato de autorização mas o eterno desafio é sempre ter a dinâmica nesse banco de preço para incorporar situações como essa que nós estamos discutindo e ter realmente uma referência de preço bem atualizada isso que o Reiv colocou sugere então que a parte de mão de obra tem uma dinâmica diferenciada em relação ao custo material então essa coisa tem que ser capturada na atualização do banco de preço aliás nesse caso específico acho que o material salvado não é um valor muito insignificante porque são 76 quilômetros de linha 76 quilômetros de linha é muito cabo é muito material então eu acho que o valor é bem relevante até mesmo que seja vendido como sucata é muita coisa mas eu acho que esse é o tratamento que tem que ser mas aí o Reiv a minha sugestão se o que lhe parece é talvez já nesse caso porque é muito presente isso em valor significativo colocar um comando de que o tratamento da questão do valor salvado nesse caso vai se aplicar a regra que está em discussão é óbvio que vai mas como nós estamos decidindo antes e de alguma maneira não estamos endereçando a questão do valor salvado talvez fosse aqui o caso e dar uma sinalização de que a regra que eu entendi que o Júlio falou que estamos prestes a abrir uma audiência para discutir aquela resolução que você mencionou que lá vai ser tratado o assunto é isso? vai isso a gente está propondo lá e é basicamente o que o senhor acabou de dizer a gente vai considerar na eventualidade de uma substituição na hora de estabelecer o investimento do novo equipamento identificar se o antigo que já foi indenizado ainda deveria estar em funcionamento ainda tinha algum tipo de depreciação restante pois é mas lá lá será naturalmente como nós já tínhamos comentado anteriormente na mesma linha que será adotado no ato de autorização será também na revisão sim porque senão a revisão recuperaria o valor então o objetivo é deixar bem claro além da regra em cada instrução de autorização que fizer a instrução para a substituição deixar claro que por exemplo um equipamento que está sendo substituído com metade da vida útil regulatória dele então como ele já foi totalmente indenizado essa parcela de metade que já foi indenizado mas que não foi utilizado seria descontada do investimento do equipamento novo o que a gente está propondo lá era num caso em que chegava ao fim de vida útil por algum problema seja por não ter tido manutenção adequada ou qualquer outra questão aqui tem uma diferença que é por isso que a gente tem que discutir um pouco mais que é o impacto do planejamento ter mandado ele trocar então existe uma questão de diferentemente de distribuição que é o caso mais comum de se fazer analogia a distribuidora controla o planejamento dela então se ela entende que tem que trocar é problema dela como vai ser tratado e essa lógica funcionaria mais naturalmente no caso de transmissão em princípio a transmissora não precisaria para manter o serviço fazer a troca se para manter o serviço a transmissora precisa trocar então a gente pretende é o que a gente está propondo fazer esse desconto do que ainda faltava depreciar e já foi indenizado mas no caso de uma substituição associada a uma questão de planejamento ou seja para a transmissora continuar mantendo o serviço ela não precisaria fazer a troca a gente ainda tem que discutir um pouco mais porque existe aí uma uma segunda discussão que é ele não precisaria fazer aquilo está sendo ordenado fazer por o planejamento ser determinativo eu acho Júlio importante esse estudo dessa questão porque primeiro você tem uma situação como essa onde o final é sucata e a sucata tem que ser mensurada da mesma forma que a gente estabelece um percentual para variante pode ser que a gente amanhã chegue a um valor de um percentual para uma sucata certo mas como cada caso específico vamos supor eu posso ter de uma determinada instalação onde os disjuntores estão operando tranquilamente mas superou o nível de curto circuito eu vou tirar o disjuntor de uma determinada substituição e posso reaplicar tranquilamente então tem que analisar cada caso um caso aquilo que for sucata é sucata tem um valor tanto aquilo que for um equipamento que possa ser substituído e possa ser reutilizado e manter as mesmas condições até hoje tem um determinado valor então eu acho que esse é um estudo interessante mas eu acho que o bom dessa o mérito dessa discussão aqui é o seguinte o que for substituído seja por sucata ou seja tem que ser mensurado que no caso aqui não está sendo mensurado eu acho que a mensagem que fica é essa daí perfeito eu acho que aí vamos ter que nos enfim vamos ter que discutir esse assunto talvez em reunião técnica mas aprofundar um pouco mais porque me ocorre uma dificuldade muito grande guardar a memória disso porque no ato de autorização é mais fácil você considerar mas imagina em cada revisão que vai acontecer de agora para frente você tem que guardar a memória da lei de formação daquela instalação porque ela vai merecer um tratamento diferenciado em relação ao comum comum é buscar pela regra hoje posta o valor novo de reposição daquela instalação agora o valor novo de reposição nesse caso terá uma variável que vai merecer então o desafio é muito grande mas eu acho que o Reif resumiu muito bem o importante é essa questão tem que ser endereçada de uma maneira clara porque o conceito é esse esse valor precisa ser descontado sou pena dele duplicar uma rapa em cima de um equipamento que já está amortizado né obrigado Júlio então só eu ainda fiquei aqui com uma dúvida só nesse ponto aí eu acho que como isso o Júlio disse que já está bem encaminhado no sentido no sentido de sair uma regulamentação que vai disciplinar isso isso claro que vale para o modo geral é claro que o regulamento que vier a ser editado mesmo que ele não alcança autorização já feita ele vai tratar desse assunto né ele vai alcançar todos os casos quer seja na revisão quer seja numa eventual retificação da autorização feita essa é a ideia né e automaticamente contempla esse caso né ok então em votação voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu pela emissão de resolução que autoriza a CETEP a realizar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade estabelecido estabelecendo o correspondente valor da parcela da RAP a preço de junho de 2013 próximo item a CETEP